Nós não temos condições de arrumarmos devidamente o país que temos, de correspondermos à esperança de empregabilidade, de desenvolvimento, de segurança, de educação, de energia, de boa estrada, se não tivermos os municípios com legitimidade do cidadão, eleitos os seus dirigentes. Este é um governo autónomo e complementar que assusta os regimes ditatoriais. Assusta os regimes que não respeitam a democracia. As autarquias devem ser realizadas e devem ser realizadas em 2023. Não é uma promessa minha, não. Nós fizemos esta promessa e alguém nos seguiu. E nós não convidamos para que fôssemos seguidos nesse tipo de promessas. E temos aquelas promessas que não são só nossas, são também de quem hoje está sentado na cadeira da governação. Então não vamos frustrar o nosso povo. Vamos realizar as autarquias, mas não as autarquias que sejam a negação da realização do poder local. Porque já estamos a perceber que o formato e o caminho que nos querem trazer em novas partilhas administrativas e outras que tais são em parte o contorno da realização das autarquias locais em simultâneo em todos os municípios do nosso país.